O Ministério da Saúde se apresenta o Programa Política e Planamento Familiar para o Conselho-Ministro Rudi Retan, Resolução. O Ministério da Saúde se apresenta para o Conselho-Ministro Atureta na aprovação que implementa a saúde na família e o Centro Saúde no Aposto Saúde e Território Nacional. Representante UNFPA no nosso OMS, José Antônio, informa Survei o nosso UNFPA no nosso OMS, Ratur Katak, a taxa de fertilidade se faz o encerro ao planeamento familiar que atumam a taxa de fertilidade no caso de mortalidade em ano ano. O feto cabe naem com idade reprodutiva, pois se tina sanulorescência, lima, tora, atnulorescência, mas causa método contraceptivo moderno idade, 24% deles. Não, 75% do feto se deve, se deve, se deve, se deve, se deve, ativo sexualmente, se deve, se deve, se deve, acesso ao planeamento familiar. E survei e danemos, Raturu, taxa de fertilidade, o número 4, Raturu, 4.2. E ita ratenekatak. Ministro da Saúde, Odeta Maria Freitas Belo, informa Governo anterior, rala uma revisão para o programa político planeamento familiar, mas bem, ela consegue aprovar. O oitavo governo continua o programa político, e hoje, rala uma lançamento para o livro NEM. Odeta Maria Freitas Belo, atentem, Governo, plano, a ato prepara documento balão, liga para a saúde reprodutiva, para a jovem, nos adolescentes. Siram. Parte rototo aceita o documento, não é mesmo que ita rala a revisão, e ita lori vai ir a conselho dos ministros, para ato prepara a resolução, ainda, tonei, tobele implementa a política, dané. Espíritos, não é mesmo que o ING, o CIN, o FPA, a Fó, e da nem a saia, né, san problema, ba, Ministro da Saúde, e a tempo, não vai, para tobele, aprova documento, dané. Tambai, ita colhi a conaba, família planeada, provisoriamente, ita ralei o baile, ita nem a família. Tambai, ita mos, iha documento selo, que nem a gente tem que preparar. Ida, a gente sabe, iha, iha, documento idaca, iha, iha, a plano, iha, iha, nem bem, iha, a carca tu haré, mang, iha, saude reprodutiva, ba, ba jovem, sira. Saude reprodutiva, Quando, te colhi a cona saude reprodutiva, iha, la bataxi, la iha, na limite. Tambai, saude reprodutiva, itamos, beli a, ba, nabari jovem, sira. Iha, iha, preparadona, saia, a sua forma, a makaime. Gosto fillet, ô iha, o Mas, depois, pensamos que o trabalho é o casamento, o barlaco, o que não vai acontecer. Isso não acontece. Isso não acontece. Isso não acontece. É isso. Isso não se torna. Na realidade, não é isso. O Ministério Sáu de lançar programa no Politico Planeamento Familiar foi prioridade da EMNB forma a uma família para a KV9 onde foi espaço para o IJ1. Lamberto de Silva, Jemen. Obrigado.